Olá pessoal, tudo bem? Até que enfim eu fiz a transcrição da partitura do Brasileirinho para tablatura e partitura. Olha que maravilha! Olha que bonito que ficou! A tablatura e partitura do Brasileirinho. Então você que gosta de tocar violão, que quer aprender violão, entre em contato conosco. Falou pessoal? Até mais! Valeu!